Chá detox da raiz seca de valeriana para acabar com a insônia. O chá detox da raiz seca de valeriana para acabar com a insônia além de saudável é uma boa opção de chá desintoxiante. Além disso, os famosos chás detox, vem fazendo o maior sucesso e não é por acaso. Além de hidratantes e saborosos, os chás detox em geral tem ação desintoxiante, isto é, ajudam nosso organismo a eliminar toxinas, aumentando assim o bem-estar e ajudando a prevenir inúmeras doenças. Chá detox da raiz seca de valeriana para acabar com a insônia. Existem chás detox para todos os gostos, desde chás que ajudam a emagrecer, até chás que garantem um sono melhor à noite. Além disso, quanto ao preparo, não se preocupe, a maioria das receitas são feitas apenas batendo todos os ingredientes no liquidificador e servindo. Já em relação aos ingredientes, embora haja um ou outro mais exótico, de um modo geral são fáceis de serem encontrados. Com a rotina pós-moderna, a correria do dia a dia e a má alimentação acabam contribuindo para aumentar os níveis de toxinas presentes no nosso corpo. Além das já produzidas naturalmente, ainda estamos em contato diariamente com agrotóxicos, medicamentos e agentes poluidores. O resultado dessa soma não é positivo. Essas substâncias, quando se encontram, sobrecarregam e atrapalham o pleno funcionamento do organismo. Ingredientes naturais, frescos e ricos em fibras, também chamados de alimentos detox, são os grandes responsáveis pela eliminação dessas toxinas. Eles agem junto com o fígado e têm a capacidade de filtrar e eliminar as substâncias nocivas do organismo. Então, vamos conhecer melhor os benefícios dos chás detox para a saúde. Os chás detox ajudam a emagrecer e com saúde, pois eliminam as toxinas, proporcionam saciedade e aceleram o metabolismo. Os chás detox agem como diurético combatendo a retenção de líquidos. Os chás detox estimulam o funcionamento do sistema imunológico. Os chás detox melhoram o sistema digestivo. Os chás detox estimulam o funcionamento do intestino. Os chás detox hidratam a pele. Os chás detox melhoram o sono. Os chás detox aumentam a disposição. Os chás detox estimulam o desempenho da memória. Os chás detox são ricos em vitaminas e minerais essenciais ao organismo. Os chás detox aumentam a disposição ao longo do dia. Benefícios da raiz seca de valeriana Benefícios e propriedades da raiz seca de valeriana Os principais benefícios da raiz seca de valeriana incluem Sedativo Calmante e relaxante Histeria Perturbações da menopausa Insônia crônica Estresse Dermatoses pruriginosas Perturbações cardíacas de origem nervosa Caibras Antiespasmódicas Sonífero Reduz o tempo que a pessoa leva para adormecer e aumenta a duração do sono Anticonvulsivante Benefícios do chá de camomila Benefícios e propriedades do chá de camomila Os principais benefícios do chá de camomila incluem Diminui a hiperatividade Ajuda a calma e a relaxar Alivia o estresse Auxilia no tratamento da ansiedade Ajuda no tratamento de problemas no estômago A controlar a má digestão e a tratar as úlceras no estômago Ajuda a aliviar o enjoo Alivia cólicas menstruais Ajuda no tratamento de feridas e inflamações Acauma e remove as impurezas da pele Então, agora que já conhecemos as propriedades benéficas da raiz seca de valeriana e da folhas secas de maracujá Confira agora a receita do chá detox da raiz seca de valeriana para acabar com a insônia Ingredientes 2 xícara, chá, de água 1 colher, chá, de raiz seca de valeriana 1 colher, chá, de folhas secas de maracujá Modo de preparo Em uma panela, leve a água e as ervas para ferver por 5 minutos Retire do fogo e abafe por 5 minutos Coe e, se necessário, acrescente 1 colher, chá, de mel Beba a noite